A gente tá aqui na BGS 2022 no stand do Viva Games e vai falar com o professor aqui sobre a produção do Kakele MMORPG. Fala o seu nome pra gente, por gentileza. Meu nome é Sérgio, eu sou diretor de comunidades aqui do Kakele. Muito bem. Fala pra gente sobre o Kakele, o que é o projeto? Pronto, o Kakele é um projeto, como foi dito aqui no início, um MMORPG 2D, foi produzido por dois brasileiros, Bruno e o Lucas. Nós já estamos aqui realmente no mercado há quase três anos, hoje com uma base de mais ou menos 6 mil jogadores online e simultâneos a gente tem uma base de mais ou menos 1.500 jogadores simultâneos. Hoje nós estamos atuando não só na América do Sul, mas América do Norte, América Central, temos servidores na Ásia e na Europa. Estamos aqui na BGS procurando também conhecer um pouco mais da comunidade gamer e também trazer um pouco mais da mídia pra um conteúdo melhor, uma divulgação melhor do Kakele. O Kakele é 100% nacional, é isso? Sim, é um produto 100% brasileiro. Hoje a gente conta com uma equipe de oito pessoas e das oito pessoas, sete são do Brasil. E a gente sabe da dificuldade de desenvolver projetos brasileiros, do próprio brasileiro acreditar no projeto, mas a gente está aqui fazendo o projeto e com o coração aberto pra receber todos aqui na Brasil Game Show. Maravilha. Estavam comentando no OFF que o estúdio também não tem uma localização central, são profissionais de várias partes do Brasil, é isso? Sim, sim. A gente trabalha home office, não temos um estúdio central. Por exemplo, eu sou do Ceará e nós temos várias pessoas de São Paulo, Rio Grande do Norte e de várias outras partes do Brasil. Muito bem. Quanto tempo levou o desenvolvimento do projeto? O projeto começou na faculdade, o Bruno e o Lucas desenvolveram esse projeto na faculdade há mais ou menos 10 anos atrás e eles deram uma pausa no projeto naquele momento, porque quando a gente termina realmente a faculdade a gente vai atrás de outros nortes, outros desafios, né? Mas em 2020 o projeto retornou, né? E eles conseguiram finalmente colocar o projeto online e nós estamos aí na luta desde 2020, né? O MMORPG teve altos e baixos aí, tem aceitação de público, em permanência no mercado. Por que dar aposta nesse modelo de jogo? É um modelo que sempre cativou a gente, né? A gente foi criado com aqueles jogos mais antigos, Zelda, Tibia, né? Esse estilo de jogo que sempre cativou a gente e a gente quis trazer essa experiência não só para aquele público que já jogou esses jogos, mas também um jogo um pouco mais vivo, com mais cores, para a gente atrair também esse público mais jovem, né? Que maravilha! E onde que o pessoal encontra o Kakele? O Kakele, ele está disponível tanto para mobile como para PC, tá certo? Ele está em todas as lojas de aplicativo mobile, né? Google Play, na Stream, Steam, né? Enfim... E também para PC você pode entrar no www.kakele.io e baixar o nosso jogo lá. Maravilha! Então a gente deseja boa sorte aí e muito sucesso para o Kakele e para toda a equipe do Viva! Eu que agradeço pela oportunidade! Obrigado! Obrigado!